Classificação Rank Classificação Rank Classificação Rank Classificação Rank Hospedeiro Host Hospedeiro Host Hospedeiro Host, hospedeiro, host, em lobro, double, em lobro, double, em lobro, double, alma, soul, alma, soul, alma, soul, alma, alma, soul, alma, soul, desenho animado, cartoon, desenho animado, cartoon, desenho animado, cartoon, vela, candle, vela, candle, vela, candle, vela, candle, objetivo, goal, objetivo, goal, objetivo, goal, amizade, friendship, amizade, friendship, amizade, friendship, campo, yield, campo, yield, campo, yield, transmissão, broadcast, transmissão, broadcast, transmissão, broadcast, transmissão, broadcast, Classificação Rank Classificação Rank Hospedeiro Host Hospedeiro Host Englobro Double Englobro Double Alma Soul Alma Soul Desenho animável Cartoon Desenho animável Cartoon Vela Candle Vela Candle Objetivo Goal Objetivo Goal Amizade Friendship Amizade Friendship Campo Field Campo Field Transmissão Broadcast Transmissão Broadcast Inteligente Smart Smart Intelligente Smart Smart Inteligente Smart Intelligente Solar Soldier Sold ın Sonala Soldier Soulgave 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 film as a wing Exército Adolescente 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 Inseto Inseto Ladra-o Thief Ladra-o Thief Ladra-o Thief Ladra-o Thief Inteligente Smart Intelligente Smart Senhor Lord Senhor Lord Soldado Soldier Soldado Soldier Espaço Space Espaço Space Film 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 Asa Wing Asa Wing Exército Army Exército Army Adolescente Teenager Adolescente Teenager Teenager Inseto 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 Lávra-o Thief Lávra-o Thief Surpresa 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 Ilha Island Ilha Island Ilha Island Ilha 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 island, araya, sand, araya, sand, araya, sand batida, knock, batida, knock, batida batida, knock, batida, knock brilho, shine, brilho, shine brilho, shine, brilho, shine cérebro, brain, cérebro, brain cérebro, brain, cérebro, brain jornal, newspaper, jornal, newspaper jornal, newspaper, jornal, newspaper nevoa, fog, nevoa, fog nevoa, fog, nevoa, fog montaña, mountain, montaña mountain, montaña, mountain montaña, mountain, montaña montaña, mountain ens, angel, ens Angel, anjo, 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 surpresa, 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 ilha, island, ilha, island. Areia, sand, areia, sand, batida, knock, batida, knock, brilho, shine, brilho, shine, Cerebro, brain, cérebro, brain, jornal, newspaper, jornal, newspaper, Névoa, fog, névoa, fog, montanha, mountain, montanha, mountain, Anjo, angel, anjo, angel, voice, 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 adult, adult, Adulto Deserto Colina Kill, colina, kill, colina, kill, inferno, hell, inferno, hell, inferno, hell, inferno, hell. onion, swola, onion, swola, onion, swola, onion. Poem, 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 poem. Carteira, wallet, casamento. Wedding, casamento. Wedding, casamento. Wedding, casamento. Wedding, ferro. Iron, ferro. Iron, ferro. Iron, ferro. Iron, voz. Voice, voz. Voice. Adulto. Adult. Adulto. Adult. Deserto. Desert. Deserto. Desert. Colina. Hill. Colina. Hill. Inferno. Hell. Inferno. Hell. Cebola. Onion. Cebola. Onion. Poema. Poem. Poem. Carteira. Wallet. Carteira. Wallet. Casamento. Wedding. Casamento. Wedding. Ferro. Iron. Ferro. Iron. Queimar. Burn. Keimar. Burn. Semente. Similar. Semente. Similar. Semente. Similar. Semente. Similar. Pot. Jar. Castelo. Muito pequeno, tiny, muito pequeno, tiny, muito pequeno, tiny. Droga, 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 adventure, 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 adventure. adventure lama mud lama mud lama mud lama mud romântico romantic romântico romantic romântico romântico romantic romântico perigo danger perigo danger perigo danger perigo danger queimar burn queimar burn semente similar semente similar pote jar pote jar castelo castle castelo castle muito pequeno tiny muito pequeno tiny droga 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 aventura adventure aventura adventure Lama, mud. Romântico. 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 Perigo. Danger. Perigo. Danger. Abvençoe. Bless. Abvençoe. Bless. Repolho. Cabbage. Repolho. Cabbage. Repolho. Cabbage. Repolho. Cabbage. Continuar. Continue. Continuar. Continue. 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 Riqueza. Wealth. Riqueza. Wealth. Riqueza. Wealth. Proteger. Protect. Proteger. Protect. Proteger. 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 visão view visão view visão view view lixo trash lixo trash lixo trash lixo trash rota padronizar reparar abençoe repolho continuar 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 continue riqueza wealth riqueza wealth proteger protect proteger protect visão view visão view lixo trash lixo trash rota 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 padronizar pattern padronizar pattern reparar repair 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 tesouro treasure tesouro treasure tesouro treasure tesouro treasure marca mark marca 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 comprimido pale comprimido pale comprimido pale comprimido pale mordida bite 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 mordida bite mordida bite pressione press 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 roubar roubar steal roubar steal roubar roubar steal charm 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 Charm, 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 Descobrir, Discover, Descobrir, Discover, 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 Possivelmente, Perhaps, Possivelmente, Perhaps, Possivelmente, Perhaps, Possivelmente, Perhaps, Graduado, Graduate, Graduado, Graduate, Graduado, Desouro, Treasure, Desouro, Treasure, Marca, Mark, Marca, Mark, Comprimido, Pill, Comprimido, Pill, Mordida, Bite, Mordida, Bite, Pressione, Press, Pressione, Press, Roubar, Steal, Roubar, Steal, Charm, 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 Descobrir, Discover, Descobrir, Discover, Discover, Possivelmente, Perhaps, Possivelmente, Perhaps, Graduado, Graduate, Graduado, Graduate, Chaveiro, 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 Chaveiro Palace Nail 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 Farinha Flower Farinha Flower Farinha Flower Farinha Flower Seal Heaven Seal Heaven Seal Heaven Aldaya Village Aldaya Village Aldaya Village Aldaya Village desafio Challenge desafio challenge desafio challenge desafio challenge salto salto eel salto eel salto eel cintura waist 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 cintura waist cintura waist joalheria jewelry 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 shower 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 palacio palace 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 palacio palace palace seo 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 do seo Desafio Challenge Desafio Challenge Salto Eel Salto Eel Cintura Waist Cintura Waist Jewelry Arma Weapon Junior 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 Sombra Shadow Sombra Shadow Sombra Shadow Sombra Shadow Lead 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 Justa tight, justa tight, justa tight, justa tight, inimigo enemy, inimigo enemy, inimigo inimigo, enemy tongue 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 bocejar yawn bocejar yawn bocejar yawn Bocejar Yawn Forno Oven Forno Oven Forno Oven Forno Oven Manga Sleeve Manga Sleeve Manga Sleeve Manga Sleeve Arma Weapon Arma Weapon Junior 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 Sombra Shadow 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 Conduzir Lead Conduzir Lead Justa Tight Justa Tight Inimigo Enemy Enemy Inimigo Enemy Língua Tongue Língua Tongue Bocejar Yawn Bocejar Yawn Forno Forno Oven Forno Oven Manga Sleeve Manga Sleeve Bat-pap Chat Bat-pap Chat Bat-pap Chat Bat-pap Chat Acho Guess 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 Crida Deer Crida Deer Crida Deer 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 conjunto, set, conjunto, set, conjunto, set, decidir, decide, decidir, decidir, decide, decidir. decide, few, thread, few, thread, few, thread, few, thread. Clima, climate, 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 esforço, effort, esforço, effort, esforço, effort, esforço, effort. Cellua. Cell. Cellua. Cell. Cellua. Cell. A A A A A C E. Dawn. A 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 dawn bat-pup, chat acho, guess querida, dear conjunto set decidir decide fio clima climate clima climate esforço effort esforço effort cell 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 overrecer down overrecer dawn relação relationship 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 relação relationship 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 ANUNCE 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 SOLTO LOOSE SOLTO LOOSE ALGUM LUGÁS SOMEWHERE ALGUM LUGÁS SOMEWHERE ALGUM LUGÁS SOMEWHERE ALGUM LUGÁS SOMEWHERE EVITAR 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 Evitar. Evitar. Avoid. Março. 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 Peel. Fur. Peel. Fur. Peel. Fur. Peel. Fur. Ansioso. Anxious. 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 Ansioso. Anxious. Física. Physical. 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 Actual. Real. Actual. Real. Actual. Real. Actual. Relação Relationship Relação Relationship Anunciar Announce Announce Solto Loose Solto Loose Algum Lugar Somewhere Algum Lugar Somewhere Evitar Avoid Evitar Avoid Março March March Marge Péle Fur Péle Fur Ansioso Anxious 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 Física Physical 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 Real Actual Real Actual Curioso Curious 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 Espero Expect Espero Expect Espero Expect Espero Expect Solo Soil Solo Soil Solo 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 Soil Capítulo Chapter Capítulo Chapter Capítulo Chapter Capítulo Chapter Em vez de Instead Em vez de Instead Em vez de Instead Em vez de Instead Reançar, highlight, torção, twist, torção, twist, torção, twist, torção, twist, torção. Twist, elogio, praise, elogio, praise, elogio, praise, elogio, praise, comunicar, communicate, comunicar, communicate, Communicate, comunicar, comunicate, silêncio, silence, silêncio, silence, silêncio, silence, Curioso Curious Curious Espero Expect Espero Expect Solo Soil Solo Soil Capítulo Chapter Chapter Em vez de Instead Em vez de Instead Reunçar Highlight Reunçar Highlight Torção Twist Torção Twist Elogio Praise Elogio Praise Comunicar Communicate Comunicar Communicate Silêncio Silence Silêncio Silence Pouco Bit Pouco Bit Pouco Bit Pouco Bit Fundição Melt Fundição Melt Fundição Fundição Melt Prêmio Prize Prêmio Prize Prêmio 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 Surdo Deaf Surdo Deaf Surdo Deaf Surdo Deaf Revista Magazine 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 Obedecer Obey Obedecer Obey Obedecer Obedecer Obey Peso Weight Peso Weight Peso Weight Peso Weight Salário Salary 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 Salário Salary Salary Pousada In Pousada In Pousada In Pousada In Medio Medium Medio Medium Medium Medio Medium Medio Pouco Bit Pouco Bit Fundação 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 Melt Prêmio Prize Prêmio Prize Surdo Deaf Deaf Surdo Deaf Revista Magazine Magazine Revista Magazine Obedecer Obey Obedecer Obey Obey Peso Weight Peso Weight Peso Salário Salary 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 Pousada In Pousada Pousada In Medio Medium 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 Consertar Fix Consertar Fix Consertar Fix Consertar Fix Arrumado Tidy Arrumado 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 Tidy Temperatura 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 Antigo ancient, antigo, ancient, antigo, ancient, antigo, ancient. Costa, shore, costa, shore, costa, shore, costa, shore, educado. Polite, educado, polite, educado, polite. Em voz alta, en voz alta, en voz alta, en voz alta. Aloud, já, already, já, already. Já, already, já, already. Vista, role, vista, role, vista, role. Momento, moment, momento, 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 moment. Consertar, fix, consertar, fix, arrumado, tidy, arrumado, tidy, temperatura, temperature, 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 antigo, ancient, antigo, ancient, costa, shore, costa, shore, educado, polite, Educado, polite. Polite, em voz alta, aloud, em voz alta. Aloud, já, already, já, already. Vista, role, vista, role. Vista, role. Momento, moment, moment, momento, moment. Ceg, follow. Ceg, follow. Follow. Ceg, follow. Vista, cite, vista, cite. Vista. Sit. Altura. Height. Altura. Height. Altura. Height. Altura. Height. Balanço. Swing. Balanço. Swing. balanço swing balanço swing amostra sample amostra sample amostra sample amostra sample juiz judge juiz judge juiz judge juiz judge maçante dull maçante dull maçante dull maçante dull escolar climb escolar climb escolar clim escolar climb excelente excellent excelente excellent excelente excelente excellent dívida debt dívida debt dívida debt dívida debt segue follow segue follow vista sight vista sight altura height altura height balanço swing balanço swing amostra sample amostra sample juiz judge juiz judge maçante dull maçante dull escalar 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 climb excelente excellent excelente excellent excellent dívida debt debt dívida debt média average média average média average média average Deslizar Agulha 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 Needle Aviante Ahead Aviante 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 Ahead Aluno Pupil Aluno Pupil Aluno Pupil Aluno Pupil Carpenter 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 Morango Strawberry Morango Strawberry Morango Strawberry Morango Strawberry Mint Mind Mint Mind 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 Ou Either Ou Either Ou Either Ou Either La Wool La 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 Wool Média Average Média Average Deslizar Slide Deslizar Slide Agulha Needle Agulha Needle Aviante Ahead Aviante Ahead Aluno Pupil Aluno Pupil Carpenter Carpenter Morango 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 Strawberry Mince Mind Mince Mind Ou Either 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 La Will La Will Aceita Agree Aceita Agree Aceita Agree Aceita Agree Estupido Stupid Estupido Stupid Estupido Stupid Estupido Stupid Estupido Em linha Rita Straight em linha Rita locha rocha rock rocha rocha rock Rocha Rock Aceitar Accept Aceitar Accept Aceitar Accept Aceitar Accept Cruz Cross Cruz Cross Cruz Concha Shell Concha Shell Concha Shell Concha Shell Lançar Throw Lançar Throw Lançar Throw Lançar Throw Liberdade Freedom Liberdade Freedom Freedom Liberdade Freedom Crescer Grow Crescer Grow Crescer Grow Crescer Grow Aceita Agree 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 Estúpido Stupid Estúpido Stupid em linha rita straight em linha rita straight rocha rock rocha rock aceitar accept aceitar accept cruz cross 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 concha shell concha shell lançar throw lançar throw liberdade freedom liberdade freedom crescer grow crescer grow cement cement seed cement seed cement cement seed none 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 especially 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 arco, bow, arco, bow, arco, bow, arco, bow exemplo, 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 exemplo Example, wish Pole, pole Toss, cough Peça, peace Peça, peace Peça, peace Temple, temple Temple, temple Temple, temple Temple Sment, seed 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 Nenhum None Nenhum None Especialmente Especially Especialmente Especially Arco Bow Arco Bow Exemplo 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 Desajo Wish Desajo Wish Pole 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 Toss Cough Toss Cough Peça Peace Peça Peça Peace Peace TEMPLE 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 MUITO LOT MUITO LOT MUITO LOT MUITO LOT MASTIGAZ CHEW MASTIGAZ CHEW MASTIGAZ CHEW MASTIGAZ CHEW FUNDO BACKGROUND FUNDO BACKGROUND FUNDO BACKGROUND FUNDO BACKGROUND CONSULTÓRIUM CLINIC CLINIC CONSULTÓRIUM CLINIC CONSULTÓRIUM CLINIC CONSULTÓRIUM CLINIC RELAX return pratica practice pratica 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 diário diary 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 Diário Diário Alarme 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 Muito Lot Muito Lot Mastigar-se. Chew. Mastigar-se. Chew. Fundo. Background. Fundo. Background. Consultório. Clinic. Consultório. Clinic. Estômago. Stomach. Estômago. Stomach. Relaxar. Relax. Relaxar. Relax. Retorna. Return. 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 Prática. Practice. Prática. Practice. Diário. Diary. Diário. Diary. Alarm. 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 Cego. Blind. Cego. Blind. Cego. Blind. Cego. Blind. Frase. Sentence. Fraz. Sentence. Sentence. Fraz. Sentence. Vazo. Vais. Vazo. Vais. Vazo. Vais. Trug, trig, trug, trig, trug, trig, trug, trig. Solitário, lonely. Começar. Start. Começar. Start. Começar. Start. Início. Begin. Início. Begin. Início. Begin. Início. Do. 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 Once. Wear. Once. Wear. Once. Wear. Once. Wear. Wear. Legal. Nice. Legal. Nice. Legal. Nice. Cego. Blind. Cego. Blind. Frase. Sentence. Frase. Sentence. Vaso. Vase. 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 Trug. Trick. Trick. Solitário. Lonely. Solitário. Lonely. Começar. Começar. Start. Começar. Start. Início. Begin. Início. Begin. Far. Do. 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 caloroso warm quando when quando when quando when quando when sentindo-me feeling sentindo-me feeling sentindo-me feeling sentindo-me feeling a at a at 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 feliz happy feliz happy feliz happy feliz happy rico rich rico rico rich 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 vermelho red vermelho red vermelho red vermelho red sentir, feel, sentir, feel, sentir, feel, lindu, beautiful, lindu, beautiful, lindu, beautiful, lindu, beautiful, trabalhos, work, trabalhos, work, caluroso, warm, caluroso, warm, quando, when, quando, when, sentindo-me, feeling, sentindo-me, feeling, ah, at, ah, at, fleece, happy, fleece, happy, rico, rich, rico, rich, vermelho, red, vermelho, red, sentir, feel, sentir, feel, lindu, beautiful, lindu, beautiful, trabalhos, work, trabalhos, work, habito, habit, habito, habit, habito, habit, habito, habilidade, skill, habilidade, skill, habilidade, skill, uniform, 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 ângulo, 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 ângulo Vizinho Neighbor Vizinho Neighbor Salgava Salty Salgava Salty Salgava Salty Salty Foco Focus Foco Focus Foco Focus Foco Focus Nível Level Nível Level Nível Level Nível Level Nunca Never Nunca Never Nunca Never Nunca Never Superfície Surface Superfície Surface Superfície Surface Surface Superfície Surface Hábito Habit 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 Habil Jas Sound Habilidad Skill Habilidad Skill Uniform Uniform Yo Uniform 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 vizinho, neighbor, vizinho, neighbor, salgado, salty, salgado, salty, foco, focus, foco, focus, nível, level, nível, level, nunca, never, nunca, never, superfície, surface, superfície, surface, crew, raw, crew, raw, crew, raw, história, history, história, history, História 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 Vista List Vista List Vista Vista List Vásico Basic Vásico Basic Vásico Basic Vásico Basic Com o ouro Celebrate Com o ouro Celebrate Com o ouro Celebrate Com o ouro Celebrate Comparecer Attend Comparecer Attend Comparecer Attend Comparecer Attend Necessário Necessary 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 dentro within dentro 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 within dentro within a faculdade college a faculdade college a faculdade college cru raw cru raw história history história history vista list 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 basic 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 com um ouro celebrate com um ouro celebrate comparecer attend attend comparecer attend necessário 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 except 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 dentro within dentro within faculdade 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 college dificilmente hardly dificilmente hardly dificilmente hardly dificilmente Hardly. Diminuir. Decrease. Diminuir. Decrease. Diminuir. Decrease. Diminuir. Decrease. Conquistar. Achieve. Conquistar. Achieve. Conquistar. Achieve. Conquistar. Achieve. Tecnologia. Technology. Tecnologia. 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 Dobra. Fold. Dobra. Fold. Dobra. Fold. Duas vezes. Twice. Duas vezes. Twice. Duas vezes. Twice. Duas vezes. Twice. Ainda. Yet. Ainda. Yet. Ainda. Yet. Ainda. Yet. Forma. Shape. Forma. Shape. Forma. shape, forma, shape, departamento, 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 Capaz. Able. Capaz. Able. Capaz. Able. Capaz. Able. Dificilmente. Hardly. Dificilmente. Hardly. Diminuir. Decree. Diminuir. Decrease. Conquistar. Achieve. Conquistar. Achieve. Tecnologia. Technology. Tecnologia. Technology. Dobra. Fold. Dobra. Fold. Duas vezes. Twice. Duas vezes. Twice. Ainda. Yet. Ainda. Yet. Forma. 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 Shape. Forma. Departamento. Department. Department. Capaz. Able. Able. Capaz. Able. Informares. 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 Tal. Such. Tal. Such. Lavanderia. Maundry. Lavanderia. Maundry. Lavanderia. Maundry. Viagem. Journey. Viagem. Journey. Adormecido. Asleep. Adormecido. Adormecido. Asleep. Lógico. Logical. Lógico. 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 Meio ambiente. Environment. Meio ambiente. Environment. Meio ambiente. Environment. Costumneiro, usual, costumeiro, usual, costumeiro, usual, costumeiro, usual. Respeito, respect, 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 respect. respeito tarefa task inform tal such tal such lavanderia laundry lavanderia laundry viagem journey viagem journey adormecido 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 lógico 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 logical meio ambiente environment meio ambiente environment costumeiro usual costumeiro usual respeito respeito respect respeito respect tarefa task tarefa task vários various 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 Perceber. Possível. Possible. Redação. Essay. Redação. Essay. Redação. Redação. Essay. Ativo. Active. 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 Rapid. 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 Milhaão. Million. Milhaão. Million. Milhão 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 Até Even Até Even Até Even Até Even Maravilha Wonder Maravilha Wonder Maravilha Wonder Maravilha Wonder Elétricum Electric Elétricum Elétric Elétricum Elétric Elétricum Elétric Vários Various Vários Various Perceber Realize Perceber Realize Possível Possible Possível Possible Redação Essay Redação Essay Ativo Active 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 Rápido Rapid Rápido Rapid Milhão 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 Até Even Até Even Maravilha Wonder Wonder Maravilha Wonder Elétricum Electric 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 Menor Minor 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 Universidade 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 Sem Without Say, without, say, without, say, without. Sofra, suffer, 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 suffer. Falso. 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 Estranho. Strange. Estranho. Strange. estranho strange ocioso idle ocioso idle ocioso idle ocioso idle bastante quiet bastante quiet bastante quiet bastante quiet educar educate educar educate educar educate educate certo certain certo certain certo certain certo certain menor minor 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 universidade university universidade university say without say without sofrer suffer 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 falso false 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 estranho strange 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 ocioso idle ocioso idle bastão bastante bastante quiet bastante bastante educar educate educar educate Certo. Certain. Certain. Estrutura. Structure. Estrutura. 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 Examinar. Examine. Examinar. Examine. 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 Grosso. Thick. Grosso. Thick. Grosso. Thick. Entra. Among, entre. Among entre. emprestar Lend. discutir, corral, discutir, corral, discutir, corral, discutir, corral. Importam, matter, importam, matter, o suficiente, enough, o suficiente, enough, o suficiente, enough, o suficiente, enough, desenvolve, develop, desenvolve, develop, desenvolve, develop, batalha, battle, batalha, battle, batalha, battle, estrutura, structure, estrutura, structure, examinar, examine, examinar, examine, grosso, thick, grosso, thick, entre, among, entre, among, emprestar, lend, emprestar, lend, discutir, corral, discutir, corral, importam, matter, importam, matter, o suficiente, suficiente, enough, o suficiente, enough, enough, o suficiente, enough, enough, desenvolve, develop, desenvolve, desenvolve, develop, develop, batalha, battle, batalha, battle, União 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 Recuperar Recover 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 Recuperar. Recover. Ferver. Boil. Ferver. Boil. Ferver. Boil. Campanha. Campaign. Campanha. 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 campaign, campanha, campaign, significar, mean, significar, mean, significar, mean, significar, mean, minguei, nobody, minguei, nobody, minguei, nobody, problema, trouble, problema, trouble, problema, trouble, louco, mad, louco, mad, louco, mad, solta, drop, solta, drop, solta, drop, solta, drop, elementary, 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 união, union, união, union, recuperar, recover, 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 ferver, boil, ferver, boil, campanha, campaign, campanha, campaign, campanha, campaign, significar, mean, significar, mean, minguei, nobody, minguei, nobody, minguei, nobody, problema, trouble, trouble, problema, trouble, loco, mad, loco, mad, solta, drop, solta, drop, solta, drop, elementar, elementary, 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 talent, 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 Talent Tribunal Court Tribunal Court Tribunal Court Court Machucar Earth Machucar Earth Machucar Hurt Machucar Hurt Atrás Behind Atrás Behind Atrás Behind Atrás Behind Adicionar Add 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 Acima Above 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 Um Negócio Business Business Um Negócio Business Um Negócio Business Um Negócio Business Apply 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 Propriedade Property Propriedade Solido Solid 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 Talento Talent 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 Tribunal Court Tribunal Court Machucar Hurt Machucar Hurt Atrás Behind Atrás Behind Adicionar Add Ad Acima Above Above Um negócio Business Um negócio Business Aplique Apply 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 Propriedade Property Property Solid 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 Orgulhoso Proud Orgulhoso Proud Orgulhoso Proud Orgulhoso Proud Derrota Defeat Derrota Defeat Pedir Ampostado Borrow Amgrontar 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 Frighten Frighten Amgrontar Frighten Nature 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 efecto effect efeito efeito cultura culture 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 Cultura. Militares. 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 Aparecer. 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 Valor. Value. Valor. Value. Orgulhoso. Proud. Orgulhoso. Proud. Derrota. Defeat. Derrota. Defeat. Pedir emprestado. Borrow. Pedir emprestado. Borrow. Amgrontar. Frighten. Nature. 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 Efeito. Efeito. Efect. Cultura. Culture. 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 Militares. Military. Militares. Military. Aparecer. 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 Valor. Value. Valor. Value. Resposta. Resposta. Remédio. Medicine. Remédio. Medicine. Remédio. Medicine. Connect. Perfeito. Perfect. Perfeito. 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 Diferente. 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 Confiar em. Trust. Confiar em. Trust. Confiar em. Trust. Confiar em. Trust. Região. Region. Região. Region. Região. Region. Região. Region. Cidadão. Citizen. Cidadão. Citizen. Cidadão. Citizen. Cidadão. Trio. Trimestre. Quartar. Quartar. Trimestre Quartar Trimestre Quartar Culpado Guilty Culpado Guilty Culpado Guilty Culpado Guilty Resposta Reply Resposta Reply Remédio Medicine Remédio Medicine Connect 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 Perfeito Perfect Perfeito Perfect Diferente Different Diferente Different Confiar em Trust Confiar em Trust Região Região Region Região Cidadão Citizen Cidadão Citizen Trimestre Quarter Quarter Trimestre Quarter Culpado Guilty Culpado Guilty De Várias Several De Várias Several De Várias De Várias Several Facto Fact Facto 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 Partida, match, partida, match, partida, match. Importante, important, 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 important. exercício 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 exercise trigo wheat wheat trigo wheat Trigo. Ordem. Order. Imagine. 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 Imagine, 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 coragem, courage, coragem, 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 de várias, several, de várias, several, facto, fact, facto, fact, fact, dor, pain, dor, pain, partida, match, partida, match, importante, 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 exercício, 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 trigo wheat trigo wheat ordem order order imagine 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 courage 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 a principal main a principal main a principal main a principal main nós nut nós nut nós nut nós nut error 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 especial special especial 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 special Hora Cuisir 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 Corrigir Sociedade Equilibrar Equilibrar Escravo 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 Slave Lidar com Handle Lidar com Handle Lidar com Handle Lidar com Handle A principal Main A principal Main Nós Nut Nós Nut Erro 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 Especial Special 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 Honra Honor 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 Corrigir 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 escravo, slave, escravo, slave lidar com, handle, lidar com, handle pó, powder, pó, powder, pó, powder, pó powder, marinha, navy, marinha, navy sair, leave, sair, leave, sair leave, personagem, character, personagem character, personagem, character personagem, character guia, 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 guia guia, 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 gu Chão Dúzia Framenta Tool Ferramenta Tool Ferramenta Tool Ferramenta Tool Pó Powder Pó Powder Marinha Navy Marinha Navy Sair Leave Sair Leave Personagem Character Personagem Character Nassão Nation Nassão Nation Guia Guide Guia Guide Local Site Site Local Site Site Chão Ground Chão Ground Chão Ground Tool Tool Companheiro Fellow Companheiro Fellow Companheiro Fellow Companheiro Fellow Movimento Promosto Moção Movin Movin Amore Movin Interim Trout Trout Mar вход Trout Boca Clim Diplicy Melhor difficult, rsioso, afraid rsioso, afraid public, public public, public imposto, tax imposto, tax imposto, tax imposto, tax doença, disease doença disease doença disease doença disease fail 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 moubila furniture credentials Furniture, mobília, furniture, mobília, furniture, multidão, crowd, multidão, crowd, multidão, crowd. Companheiro, fellow, companheiro, fellow, movimento, motion, movimento, motion, difícil, difficult, difícil, difficult. Recioso, afraid, receoso, afraid, público, public, 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 imposto, tax, imposto, tax, doença, disease, doença, disease, falhou, fail, 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 mobília, furniture, mobília, furniture, Multidão, crowd, multidão, crowd, raiz, 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 ra proveja, review, proveja, review, proveja, review, preguiçoso, lazy, preguiçoso, lazy, preguiçoso, lazy, aposta, bet, aposta, bet, aposta, bet, lidar, deal, lidar, deal, lidar, deal, lidar, deal, médico, 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 medical, resultado, result, 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 result. result horror 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 because pack the codes pack the codes pack Sr. Raiz. Root. Root. Reveja. review proveja review preguiçoso lazy preguiçoso lazy aposta bet aposta bet lidar deal lidar deal medicum medical 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 result 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 horror horror pac 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 Perdoar. Forgive. Perdoar. Forgive. Rezão. Reason. 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 Concurso. Contest. Concurso. 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 Contest. Trilho. Rail. Trilho. Rail. Trilho. Rail. Trilho. Rail. Comércio. Trade. Comércio. Trade. Comércio. Trade. Comércio. Trade. Além disso. All sale. Além disso. All sale. Além disso. All sale. Além disso. All sale. Poisson Escavação Dig Escavação Dig Escavação Dig Escavação Dig Maconha Pot Maconha Pot Acidente Accident Accident Perdoar Forgive Perdoar Forgive Razão Reason Reason Concurso Contest Contest Trilho Rail Trilho Rail Comércio Trade Comércio Trade Além disso Also Além disso Also Poisson 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 Excavação Dig Excavação Dig Prazo Term Prazo Term Prazo Term Term Solteiro Single Solteiro Single Solteiro Single Solteiro Single Cancelar Cancel Cancel Cancelar Cancel 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 Cancelar Cancel Gigante Giant GRIGANT 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 GRAMMATICA GRAMMAR GRAMMATICA GRAMMAR GRAMMATICA GRAMMAR GRAMMATICA GRAMMAR Diligente Gritar Gritar Grau Grade Grau Grade Grau Grade Grau Grade Luta Bite Luta Bite Luta Bite Luta Bite Futuro Future Future Futuro Future 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 Prazo Term Prazo Term Solteiro Single Single Solteiro Single Cancelar Cancel 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 Gigante Giant Gigante Giant Giant Grammar 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 Diligente 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 Gritar 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 Shout Gritar Shout Shout Grau Grade Grau Grade luta fight luta fight futuro future futuro future através through através through através through através through second century 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 succeed 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 poder power poder poder power poder power convidado guest convidado guest convidado guest convidado guest pequivo net pequivo net pequivo net pequivo net ample broad ample ample broad ample broad tiro shoot tiro shoot tiro shoot planeta planet 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 sibonets so sibonets so Soap, cibonete, soap, cibonete, soap, através, through, através, through, século, century, século, century. Succeder, succeed, 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 poder, power, poder, power, convidado, guest, convidado, guest, líquido, net, líquido, net, amplo, broad, amplo, broad, tiro, chute, tiro, chute, Planeta, planet, planet, planeta, planet, cibonete, soap, cibonete, soap, join, 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 foile, sheet, foile, sheet, foile, sheet, sheet cansado tired cansado tired cansado cansado tired ocean 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 ninho nest ninho ninho nest ninho nest promise 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 tru vão thunder tru vão thunder tru vão thunder tru vão thunder capitão captain capitão captain capitão 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 sentido sense sentido sense sentido Sense Sentido Sense Empresa Company Empresa Company Empresa Company Empresa Company Juntes Join Juntes Join Folha Sheet Folha Sheet Cansado Tired Tired Ocean Ocean Oceano Ocean Ninho Nest Ninho Nest Promessa Promise 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 Trovão Thunder Trovão Thunder Capitão Captain Capitão Captain Sentido Sense Sentido Sense Empresa 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 Company Preço Price 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 Limora Delay Delay Limora Delay Limora Delay Limora Delay Remover Remove 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 Registro Record Registro Record Registro Record Registro Record Picante, spicy, picante, spicy, picante, spicy, picante, spicy, tempestade. Tempestade, storm, despertar, wake, despertar, wake, despertar, wake, despertar. Wake, corredor, all, corredor, all, corredor, all, corredor, all. Verdade, true, Verdade, true, Verdade, true. Tímido, shy, tímido, shy, tímido, shy. Preço, price, price, limora, delay, limora, delay. Remover, remove, 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 registro, record, registro, record. Picante, spicy, picante, spicy, tempestade, storm, tempestade, storm. Despertar, wake, despertar, wake, despertar, wake. Corredor, all, corredor, all. Verdade, true, 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 tímido, shy, tímido, shy. Calor, heat, calor, heat, calor, heat. Lay, law, lay, law, lay, law, lay, law. Repetit, repeat, 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 repeat. Eat, melhor, best. Best, melhor, best. Best, melhor, best. Interesse, interest. Interesse, interest, interest. Interesse, interest, interest, interest. Quadra, lock, quadra, lock. Quadra, lock, quadra, lock. Quadra, lock, ataque, attack, attack, attack. Ataque, 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 contato, contact, 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 conversação, 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 Piloto, 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 Pilot Calor Heat Lay Law Repetir Repeat Repeat Melhor Best Interesse 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 Quadra Lock Attack Contact 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 Conversação 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 Conversation Piloto Pilot Piloto Pilot Juventus Youth Juventus Youth Juventus Youth Juventus Youth Área Area 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 Funcionários Staff Funcionários Staff Funcionários Staff Funcionários Staff em, on, em, on, em, on, em, on vantagem, advantage, vantagem, advantage rabo, tail, rabo, tail, rabo, tail gesture, 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 gesture gestor culpa fault culpa fault culpa fault culpa fault morto dead morto dead morto dead morto dead perder-se lose perder-se lose perder-se lose perder-se lose juventude youth juventude youth área 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 funcionários staff funcionários staff em on em on vantagem advantage vantagem advantage rabo tail rabo tail gesto gesture gesto gesture culpa culpa fault culpa fault morto dead morto dead morto perder-se lose perder-se lose 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 job work job 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 game guerre Guerra War Guerra War Guerra War Golpe Low Golpe Low Golpe Low Golpe Low Salve Save Salve Save Salve Save Salve Save Carregar Charge Carregar Charge Carregar Charge Carregar Charge lacuna gap maneira manor manner 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 animado excited animado excited animado excited ganho gain ganho gain ganho gain ganho gain masculino male masculino male masculino male masculino male trabalhos job trabalhos job guerra war guerra war golpe 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 low salve save salve save carregar charge carregar charge lacuna 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 gap maneira manner 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 animado excited animado excited i 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 masculino male igual honest 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 devaixo under devaixo under devaixo under devaixo under pool hop pool hop pool hop pool hop com 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 with talvez maybe talvez maybe talvez maybe talvez maybe falta lack falta lack falta lack falta lack dúvida doubt doubt dúvida doubt doubt dúvida doubt dúvida d d d d d d d o d d RISE SUBIR RISE SUBIR RISE SUBIR RISE IGUAL 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 HONESTO HONEST HONESTO HONEST DEBAIXO UNDER DEBAIXO UNDER PULO HOP PULO HOP COM WITH COM WITH TALVÉS MAYBE TALVÉS MAYBE FALTA LACK FALTA LACK DUVIDA 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 DOUBT DEVU OU DEVU OU SUBIR RISE RISE SUBIR RISE DIFUNDIDO WIDESPRED DIFUNDIDO WIDESPRED DIFUNDIDO WIDESPRED DIFUNDIDO WIDESPRED WIDESPRED URANT BAST URANT BAST URANT URANT BAST Preparar Comfortável 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 Em outro lugar Elsewhere Em outro lugar Elsewhere Em outro lugar Elsewhere Em outro lugar Elsewhere Assim sendo Therefore Assim sendo Therefore Assim sendo Therefore Assim sendo Therefore Abaixo Beneath Abaixo Beneath Abaixo Beneath Abaixo Beneath Respiração Breathe Embrulho Wrap Embrulho Wrap Embrulho Wrap Embrulho Wrap Divid Books Divide 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 Divino Widespread Difundido Widespread Grande BAST Grande BAST Preparar Prepare Preparar Prepare Confortável Comfortable Comfortable Em outro lugar Elsewhere Em outro lugar Elsewhere Assim sendo Therefore Assim sendo Therefore Abaixo Beneath Beneath Respiração Breathe Respiração Breathe Embrulho Wrap Embrulho Wrap Dividir Divide 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 Escopo Scope Escopo Scope Escopo Scope Enquanto While Enquanto While Enquanto While Enquanto While Levantar Raise Levantar Raise Levantar Raise Levantar raise, fronteira, border, fronteira, border, fronteira, border, fronteira, border, tendir, tend, tendir, tend, tendir, Tend, de fato, indeed, de fato, indeed, de fato, indeed, operar, operate, operar, operate, operar, operate, operar, operate, personalizadas, custom, personalizadas, custom, personalizadas, custom, tratar, treat, tratar, treat, produzir, produce, produzir, produce, 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 scope, 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 enquanto, while, enquanto, while, levantar, raise, levantar, raise, fronteira, border, fronteira, border, tender, tend, 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 de fato, indeed, de fato, indeed, operar, operate, operar, operate, personalizadas, custom, personalizadas, custom, personalizadas, custom, tratar, treat, tratar, treat, produzir, produce, produzir, produce, produce, relativo, 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 Frame, quadro, armação, frame, quadro, armação, frame, quadro, armação, frame, reduzir, reduce, reduzir, reduce, reduzir. Reduce. Depressivo. Depressed. Depressivo. 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 Depressed. Acordado. Awake. Acordado. Awake. Acordado. Awake. Acordado. Awake. Entrada. Input. Entrada. Input. Entrada. Input. Entrada. Input. Propósito. Purpose. Propósito. Purpose. Propósito. Purpose. Propósito. Purpose. Uruseiro. Rude. Uruseiro. Rude. Uruseiro. Rude. Tampa. Lid. Tampa. Lid. Tampa. Lid. Tampa. Lid. Desapontado. Disappointed. Desapontado. Disappointed. Desapontado. Disappointed. Disappontado. Relativo. Relative. Relativo Quadro, armação Frame Reduzir Depressivo Depressivo Depressed Acordado 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 Entrada Input Entrada Input Propósito Purpose Propósito Purpose Grosseiro Rude Grosseiro Rude Tampa Lid Tampa Lid Desapontado Disappointed Desapontado Disappointed Caridade Charity Caridade Charity 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 Caridade Charity Explicar Explain Explore Explain Explore Explmare Explicar Explain Impressionar Multiplicar 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 Multiplicar. Apertar. Fasten. Apertar. Fasten. Apertar. Fasten. Todo. Hole. Todo. Hole. Providenciar. Provide. Providenciar. Provide. Providenciar. Provide. Dobrar. Bend. Dobrar. Bend. Dobrar. Bend. Dobrar. Bend. Comunidade. Community. Comunidade. Community. Comunidade. Community. Comunidade. Flat Plano Flat Plano Flat Caridade Charity Charity Explicar Explain Explicar Explain Impressionar Impress Impressionar Impress Multiplicar Multiply Multiplicar Multiply Apertar Fasten Apertar Fasten Todo Hole Todo Hole Providenciar Provide Providenciar Provide Dobrar Bend Dobrar Bend Comunidade 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 VENCER QUE VALE A PENA? WORTH QUERE A PENA? WORTH QUE VALE A PENA? WORTH QUE VALE A PENA? WORTH CRIOU CREATE CRIOU CREATE CRIOU CREATE Creou. Create. Apesar. Though. Apesar. Though. Apesar. Though. Though. Deliberate. Deliberate. deliberate, deliberar, deliberate, experimentar, experiment, experimentar, experiment, experimentar, experiment, experimentar, experiment, Parece? Seem. Confundir. Confuse. Confundir. Confuse. Confundir. Confuse. Confundir. Confuse. Nomeás. Appoint. Nomeás. Nomeás. Appoint. Nomeás. Appoint. Enterrar. Bury. Enterrar. Bury. Enterrar. Bury. Enterrar. Bury. Que vale a pena. Worth. Que vale a pena. Worth. Criu. Create. Criu. Create. Apesar. Though. Apesar. Though. Deliberate. 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 Experimentar. Experiment. Experiment. Experimentar. Experiment. Parece? Seem. Parece? Seem. Confundir. Confuse. Confundir. Confuse. Nomear. Appoint. 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 Enterrar. Bury. Enterrar. Bury. Experiência. Experience. Experiência. Experience. Experiência Reclamar 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 Que diz respeito? Regarde Que diz respeito? Regarde Que diz respeito? Regarde Que diz respeito? Regarde Pauzinho Chopstick Pauzinho Chopstick Pauzinho Chopstick Pauzinho Expressar, express, documento, documento, documento. documento taxa rate taxa rate taxa rate taxa rate complicado complicated 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 travesseiro illow travesseiro illow travesseiro illow travesseiro illow Ex-change. Droga. Ex-change. Droga. Ex-change. Droga. Ex-change. Experiência. Experience. Experiência. Experience. Reclamar. Complain. Reclamar. Complain. Que diz respeito. Regard. Que diz respeito. Regard. Pauzinho. Chopstick. Pauzinho. Chopstick. Expressar. Express. Express. Expressar. Express. Document. 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 Taxa. Rate. Taxa. Rate. Complicado. Complicated. Complicado. Complicado. Travesseiro. Yellow. Travesseiro. Yellow. Droga. Exchange. Droga. Exchange. Fluxo, flow, em vez. Em vez, rather, em vez. Escriturário, clerk. Admitem. Compartilhar. Share. Compartilhar. Share. Compartilhar. Share. Compartilhar. Share. Servir. 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 Ingenar. Deceive. Competir. Compete. 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 Prejuízo. Harm. Complexo. 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 complexo, fluxo, flow, fluxo, flow, em vez, rather, em vez, rather, escriturário, clerk, escriturário, clerk, admitem, 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 compartilhar, share, compartilhar, share, servir, serve, servir, serve, enganar, deceive, enganar, deceive, competir, compete, competir, compete, prejuízo, harm, prejuízo, harm, complexo, 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 great job. Obrigado.